Sente o grave do Mega Batidão Oficial Esse é o Paulinho Único, o moleque é boladão Só botadão, colocadão nas meninas do tabu Esse é o Paulinho Único, o moleque é boladão Eu saquei do foguetão e chegou final do ano Eu saquei do foguetão e chegou final do ano E aqui a puta já tá como tudo, já chega piscando E aqui a puta já tá como tudo, já chega piscando E aqui a puta já tá como tudo, já chega piscando Esse é o Paulinho Único, o moleque é boladão Só botadão, colocadão nas meninas do tabu Botadão, colocadão nas meninas do tabu Esse é o Paulinho Único, o moleque é boladão 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 Moleque é boladão